Alô, alô, galera que acompanha o canal A Grande Verdade, estamos aqui de volta. Só os mais bonitos desse programa, Fernanda Camargos e eu, claro. As pessoas perguntaram para mim, Fernanda Camargos, no meu Instagram. Cadê o resto do pessoal que fazia o programa A Grande Verdade? Se esbrigaram? Não, a gente brigou. Estamos lá num grupo de WhatsApp muito bacana, aliás, bastante interativo. Todo mundo participa. Um grupo movimentado no WhatsApp. Mas é que aqui a gente decidiu chamar só os bonitos, entendeu? Então por isso nós temos aqui Fernanda Camargos com as suas mechas californianas, a sua pele moreno jamba. Nossa, moreno jamba é da época da minha avó. Se enterrou, hein, querido? Que merda. Fernandinha, você está bem? Você está ótima? Você está linda como sempre? Tudo bem, como é que você é? Tudo bem, graças a Deus. Está no cruzeiro do Wesley Safadão e isso aí é só um fundo? Ou está em casa mesmo? Desculpa, eu não entendi. Que informação do Wesley Safadão você está vendo aqui no meu escritório? Não, você pode ter pego uma foto colocada nesse fundo de croma aqui e está falando diretamente dos Estados Unidos, do cruzeiro do Wesley Safadão. Ah, é. Nossa, meus sonhos estão lá. Quem é que foi para lá? Teve um político que foi lá. Quem é? O Lira. Você levou o público até fora. O Arthur Lira foi no cruzeiro do Wesley Safadão. E ela é pronta, né? Não tem jeito, né? O que faz uma pessoa querer participar do cruzeiro do Wesley Safadão, cara? Não sei. Eu sei que a pessoa que acorda os outros nesse cruzeiro é o Tirulipa. Então, se já é ruim o cruzeiro do Wesley Safadão por natureza... É sério isso? Você imagina você ser acordado pelo Tirulipa no som da cabine. Você já fez cruzeiro? Já. Eu amei. É? Você curtiu? Mas não tinha ninguém importante. É programa para solteiros, não é, Fernanda? Na verdade, não. Eu fiz um de família. Ah, é? É. A gente fez um programa de família. Quando eu fiz, 30 anos, e meu pai fez 60. Aí a gente fez um aqui na América do Sul mesmo. Mas é maravilhoso, porque você acorda bebendo... E engata dali para frente e só para quando você cair em alguma cadeira e deitar. Ah, por isso que você achou bom. Perfeito. Parei todo ano. Eu nunca fiz, cara. Sempre achei uma coisa muito... Sem graça. Cara, muito legal. Eu tinha preconceito. Até fazer. Porque tem show, tem super espetáculos no teatro. Tem jantar. Show do Wesley Safadão. Ai, imperdível. Não, eu não teria dinheiro para pagar, que já sai dos Estados Unidos. Não, já não tenho condição. Mas, sério, todo mundo tem o que fazer. Não dá para ter preconceito. É muito maravilhoso. Principalmente quem bebe. Quem não bebe, eu não sei se é tão legal assim. Você bebe? Então, eu sou chato, cara. Eu não bebo. Não fumo. Não fique em casa. Um curto Wesley Safadão. Não, então fique em casa. Até o Arthur Lira é mais escolado que você. Puta, perdi para o Arthur Lira. Que merda, hein? Fernandinha, você está bem? Você está ótima? Você está linda como sempre? Tudo tranquila em Brasília? Tudo ótimo. Sabe o que eu paguei para o Aldrin fazer essa introdução para ver se ele consegue desencalhar. Mas está tudo certo por aqui. Tudo ótimo. Trabalhando bastante. Muita coisa. Está sendo um ano bem produtivo. Quando a gente fala aqui do Legislativo, a gente está apreciando aí votações importantes. Acompanhando aqueles movimentos que a gente já falou no último programa. De reformas. Enfim. Então, está bem bacana. Trabalhando muito, Aldo. Muito legal. Bom saber que você está a toda. Você é muito talentosa. É importante ter alguém como você atuando aí de alguma forma na política. Eu queria falar sobre isso com você. Porque você deve estar acompanhando. Tem CPI para caramba acontecendo. CPI, CPMI, 8 de janeiro, CPI do MST. Tem a CPI também das pirâmides financeiras. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente da CPI das pirâmides financeiras, o deputado federal Áureo Ribeiro. Vai falar com a gente com exclusividade. Porque hoje, inclusive, acabou de terminar a primeira oitiva. Eles ouviram lá um dos, inclusive um cara que está preso. Ele foi ouvindo da prisão. O Gilvan. A gente já vai falar sobre ele já, já. Mas daqui a pouquinho me interessa muito saber sobre essa CPI. Sobre Bitcoin. Sobre criptomoedas. Não sei se vocês sabem, mas eu e a Fernanda somos grandes investidores de Bitcoins. A Fernanda tem Bitcoin. Quando ela penteia o cabelo, cai Bitcoin do cabelo dela. É um negócio impressionante. Ela está cheia de Bitcoin embaixo do colchão. Deve ter muitas perguntas a fazer. Mas eu queria perguntar sobre a CPI do 8 de janeiro. A CPI do golpe, dos atos antidemocráticos. Você está acompanhando aquela bagunça, Fernanda? Eu estou acompanhando bastante. Feliz ou infelizmente. Porque, assim, eu tenho memórias de outras CPIs. A gente passou já recentemente por várias CPIs. Teve das fake news. Teve da Covid. E essa do 8 de janeiro, para mim, e acho que bate ali um pouco a DMST, mas ela está tão sem prumo. Ela está tão... Até na nossa entrevista com o deputado Emmanuel, ele falou sobre a questão da condução da CPI e tal. Mas, assim, o episódio dessa semana do deputado Abílio, vexaminoso, vergonhoso. Acho que a gente está entrando numa seara muito ruim, num momento muito ruim político para a gente. Porque a gente saiu de uma presidencial extremamente polarizada. E aí chega e traz isso para dentro do Congresso. E continua alimentando isso. Então, acho que é muito prejudicial. Tem muito jovem aí desiludido com a política. E quando abre ali o Instagram, que hoje o Instagram virou um grande G1 de notícias, eu choquei da notícia. E aí tudo que passa lá é isso. Então, é deputado sendo transfóbico, é deputado sendo preconceituoso. Enfim, está desvirtuando muito o papel do Congresso e da CPMI, que é tão importante, não é, Aldo? É. Você está falando especificamente de um deputado federal que se destacou nessa baixaria que foi, em especial, a sessão de ontem na CPMI do 8 de janeiro. Nós estamos falando do deputado federal do PL, de Mato Grosso, que é o Abílio Brunini. Eu confesso que eu não conhecia o cidadão. Passei a conhecê-lo esse ano por causa de algumas declarações. Ele deu algumas entrevistas naquela emissora super isenta, que faz jornalismo. A Fazia, né? A Jovem Pan. Não sei se você conhece. Ele apareceu muito. Agora é só música, hein? Agora é só música. E esse deputado, ele está lá na CPI para causar, para atrapalhar... Ele nem é da CPI. Vamos começar por aí. Ele não é da CPMI. Ele não é membro. Ele vai lá. Primeiro dia da CPMI. Já causou porque foi sem a roupa. Ele chegou lá de moletom. Aí o presidente não queria deixar ele entrar porque não sabia que ele era parlamentar. E, assim, se a gente voltar antes, ele começou a causar bem antes. Depois dos atos de 8 de janeiro, ele fez uma live do Salão Verde falando que era tudo inventado, que o Salão Verde estava inteirinho, que estava tudo bem. Até uma... Se viu ali, normal, passando, falou, não, você está mentindo. Você vai parar de mentir. E entrou na live dele. Então, assim, e antes disso, porque eu já conhecia ele antes de ser eleito como deputado federal, ele foi candidato a prefeito na capital do Mato Grosso, que é o estado dele. E, nas eleições, ele já também causou... Ele tinha vídeos se recusando a usar máscara durante a pandemia, zombando, colocando sacola de plástico para entrar no mercado, simulando uma máscara. Então, assim... É o supra-sumo do bolsonarismo, né? Esse cidadão. É aquela galera que quer aparecer e falar só com a bolha e está tudo bem. Então, esse é o rolê. E ele incomoda muito os parlamentares durante a CPMI, porque ele fica o tempo todo com o telefone assim, tipo, parecendo que está filmando as pessoas para depois editar e fazer aqueles vídeos irônicos, jocosos. Então, assim, já era para ele ter sido parado. O grande questionamento é por que esperaram chegar nesse ponto, porque ele faz isso toda a sessão. Esse comportamento, Fernanda, desculpa te interromper, mas esse é um comportamento que precisava ser contido de alguma forma, porque ele não trabalha como um deputado, ele trabalha como um lacrador de internet. Ele está o tempo inteiro produzindo vídeos para serem editados, vídeos que falam com a base dele, que falam com o tipo de eleitor que votou nele. E ele fica lá produzindo vídeos o tempo inteiro, está sempre se gravando, gravando os outros deputados exatamente como você falou, para editar, para montar do jeito dele, uma versão do que está acontecendo em que ele se sobressaia. E, com isso, ele está ganhando popularidade. Como eu acabei de falar, eu não conhecia esse cidadão. Passei a conhecê-lo agora. Você teme que, ao ganhar popularidade com esse método, ele possa conquistar... Você acabou de falar que ele concorreu à prefeitura de Cuiabá na última eleição para a prefeitura. Ele foi bem nesse pleito? Foi bem votado. Foi bem votado. Chegou no segundo turno e, enfim, perdeu para o prefeito que já era o atual prefeito. Então, ele tem um capital eleitoral. Foi em segundo lugar, então? Foi em segundo lugar. E um ponto importante da gente lembrar é que o Mato Grosso é um estado bolsonarista conservador. só que as pessoas estão começando a compará-lo porque a bancada de Mato Grosso de oito, sete são conservadores. Então, quando você começa a comparar com os pares, você fala, tá, todo mundo desse balaio aqui é conservador, mas só ele está fazendo isso aqui. Então, ele tem que lembrar que ele tem pares para que o eleitor compare. é diferente de você ser o único, vir contra a maré e ser reacionário. Não é o caso. Lá eles têm o coronel, tem a Amália, tem uma galera que é conservadora, que é bolsonarista, mas que não chega nesse ponto. Entendeu? Então, eu acho que ele está se espelhando muito no Nicolas, acho que ele está fazendo muito esse tipo que o Nicolas tem trazido também para o Congresso. E é uma pena, sim. É uma pena porque é um Estado que tem oito parlamentares, já tem um que vira chacota nacional. Enfim, e acaba criando esse tipo de coisa, acaba atraindo atenção para o Estado para essa pauta, se foi transfóbico ou não, enquanto o Estado tem debates mais importantes, assim como todos os demais da federação. A comissão tem assuntos mais importantes. A comissão acaba não andando a CPMI dos atos antidemocráticos, ela acaba travando por conta dessas performances, né? Ele faz de propósito. Porque não tem responsabilidade, né? Não tem responsabilidade. Então, de alguma forma, alguém votou nele esperando que ele fosse político ali e, na verdade, a gente vê tudo menos política na atuação dele e dos demais que têm o mesmo modus operandi, né? É, ele não é o único, infelizmente. Na outra CPI, a CPI do MST, também é uma CPI que está causando bastante polêmica, ela trava toda hora com embates ali quentes, principalmente com a deputada Samia Bonfim do PSOL. Ontem, ela teve um pau ali com o Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, que, na minha opinião, eu assisti o trecho inteiro sem cortes. Eu achei que ele foi extremamente grosseiro com ela. Não se podia esperar outra coisa também do Ricardo Salles, né? Mas é uma CPI que também tinha muito a dizer e que, infelizmente, pela maneira como ela foi montada e como ela está sendo conduzida, ela está, evidentemente, indo a lugar nenhum, né? Ela está produzindo, virou um espaço para produzir vídeos para os bolsonaristas. É isso. Enquanto a gente tiver esse Fla-Flu, eu achava que a legislatura passada era complexa até chegar agora, porque, realmente, teve muita gente na legislatura passada que veio na onda Bolsonaro, mas que, quando chegou no Congresso, entendeu o jogo e começou a fazer política. Nessa, não. As pessoas realmente querem isso, querem fama, querem views, enfim, está realmente difícil e isso é muito prejudicial para o Brasil, porque são pautas que a gente discute, né? No caso do MST, por exemplo, que a gente discute há muitos anos e a gente nunca conseguiu ter uma clareza quando fala desse assunto. É sempre a invasão. pode ou não pode e essa é uma oportunidade de democratizar o acesso à informação, só que a gente não consegue falar sobre porque a cada hora é uma briguinha ideológica, a cada hora é uma piadinha, é uma rusga e a gente não consegue avançar com proposições, né? Pois é, lamentável. A terceira CPI que está acontecendo simultaneamente é a CPI das Pirâmides Financeiras. A gente vai falar com o deputado federal que é o presidente dessa comissão, o Áureo Ribeiro do Solidariedade lá do Rio de Janeiro. Ele vai entrar já já com a gente e nós vamos ter muitas perguntas a fazer. Conforme combinamos, começa aqui a nossa entrevista com o deputado Áureo Ribeiro, ele é deputado federal pelo Solidariedade do Rio de Janeiro e é presidente da CPI das Pirâmides Financeiras. Tudo bem, deputado? Está nos ouvindo? Bem, ouvindo bem. Antes de começar, esse é de Áureo ou não, né? É de Aldrin. Ah, de Aldrin. Aldrin. Mas pode ser, eu coloquei em homenagem ao senhor. Homenagem, homenagem. Então, beleza. Ô, deputado, obrigado, viu, por topar falar com a gente aqui. Eu sei que o senhor trabalhou bastante hoje aí, acabou de sair da... Hoje o dia foi puxado, mas foi um dia produtivo. Como está sendo todos os dias aqui no Parlamento? Que bom. Hoje teve a primeira oitiva, não foi isso? Falaram bastante lá? Hoje a gente deu início às oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito e a gente teve um caso bem emblemático e foi o senhor Gladys Acasso, que popularmente é apelidado pela mídia como faraó do Bitcoin. Então, a gente teve a oportunidade de começar a oitiva da CPI com esse caso emblemático que se estima que movimentou 38 bilhões de reais. Eu acompanhei a CPI e nós já vamos falar mais dela, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é a CPI, qual é o objetivo dessa comissão. Eu sei que o senhor é um deputado que... Posso chamar de você? Você é muito jovem, né? Você é. Posso chamar de senhor aqui. Então, Aurio, eu vi que você acompanha esse tema, se preocupa com o tema das criptomoedas já há bastante tempo. Se eu não me engano, você foi um dos primeiros a tratar desse assunto, você está preocupado com a regulação da criptoeconomia, chamada criptoeconomia, e participou, inclusive, do projeto de lei que deu origem ao marco legal das criptomoedas. Qual é o objetivo dessa comissão, deputado? Primeiro, em 2015, eu apresentei um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que a gente pudesse discutir essa questão dos ativos digitais, da questão da criptoeconomia, do momento novo que o mundo começava a viver e no Brasil chegava também com muita força. Naquele primeiro momento, a primeira discussão nossa, as pessoas não sabiam se era de comer ou se era de beber ou o que era um bitcoin. Então, a gente teve ali a tarefa de difundir isso na cabeça dos parlamentares e trazer esse assunto de criptoeconomia para o Congresso Nacional para que a gente pudesse aqui criar um ambiente regulatório prevendo que a gente viveria o momento que a gente está vivendo hoje no mundo e no Brasil. Nesse projeto, a gente deu início à discussão, eu tive a oportunidade de pedir à mesa diretora e à presidência para ser criada uma comissão especial onde, que possibilitou nessa comissão especial, a gente ter a representação partidária proporcional a cada partido para que a gente pudesse cada partido indicar um parlamentar com ligação temática ao tema de tecnologia, ao tema que a gente ia discutir ali e aprofundar num debate. A gente abriu várias discussões, escutamos vários especialistas, experiências do mundo nessa questão de criptoeconomia, tivemos a oportunidade de visitar outros países, conhecer autoridades monetárias, conversar com professores e a gente começou a formular e melhorar o texto que era apresentado atendendo a necessidade que o mercado e o mercado inicial ele auto se regula para que a gente pudesse avançar no tema. O Brasil, nessa discussão aprofundando em 2022, aprovou a legislação de vanguarda no mundo porque a gente aprovou um ambiente que é o marco regulatório da criptoeconomia no nosso país, elogiada por diversos países e comentada por diversas autoridades que trata sobre o tema no mundo. Nesse caminho que a gente utilizou de 2015 a 2022, a gente se deparou com diversas ações e fomos encontrando alguns empecilhos no meio do caminho e eram pessoas que praticavam pelo desconhecimento do tema e da população crimes baseados em criptomoedas, pegando uma coisa antiga que é pirâmide, mas traduzindo para criptomoedas, trabalhando a cabeça das pessoas pela valorização desse ativo muito volátil e aí começando a falar para as pessoas que eles poderiam investir numa criptomoeda que teriam rendimentos de 10, 20, 30, cada um apresentando o seu cenário. Isso pegou muita gente sem conhecimento e estima-se hoje que o Brasil possui 4 milhões de brasileiros que foram lesados através de um crime com criptomoedas. Eu nessa discussão discutindo aqui na Câmara dos Deputados apresentei uma proposta de uma comissão parlamentar de inquérito para que a gente pudesse separar o joio do trigo e não deixar esse mercado contaminar um mercado em crescimento que é a utilização de investimento e de transacionar um ativo digital no nosso país. Por isso surgiu a ideia de a gente ter uma CPI para investigar pessoas que cometem crime separando totalmente o mercado do outro. Pois é. A gente queria muito falar sobre esse assunto com você, Áureo. A Fernanda, você sabe, ela investe em bitcoins, ela compra bitcoins para caramba. Você vai na casa dela, cai bitcoin do guarda-roupa, é um negócio impressionante. E esse é um tema que a gente está bastante interessado em ouvir, porque como você falou, tem golpe em tudo quanto é lado. você abre o Instagram, o que tem de especialista ali que promete renda de 200% por dia investindo em bitcoin é impressionante. Como é que a gente se previne disso? Como é que a pessoa que é leiga se previne desses golpistas? Isso aí está brotando. Primeiro, a gente tem que esclarecer aqui o papel principal da CPI. Ela tem três pilares, que é fundamentais nessa caminhada, que um é da repressão, apurar tudo que aconteceu, os golpes realizados, o tamanho desse problema no Brasil. Ela tem um papel fundamental que é o preventivo, não deixar que novos golpes aconteçam no nosso país e que a gente crie um ambiente na nossa legislação brasileira que não permita mais isso acontecer repetidamente igual está acontecendo no país. E tem um outro papel muito importante que é o pedagógico. A gente tem a exposição, quando você traz um crime como esse para a Câmara dos Deputados através da CPI, a oportunidade de explicar à população o que é isso, como funciona e como as pessoas caem num golpe como esse. Então, a gente está baseado nesses três pedagógicos fazendo o nosso papel aqui na Câmara dos Deputados. A gente teve uma série de requerimentos aprovados, agora começou uma série de oitivas onde a população vai entendendo, vai dando visibilidade e a gente vai trabalhando, difundindo em todo o Brasil. Uma coisa boa a gente aqui colocar, o Brasil tem cinco milhões de pessoas que trabalham com a Bolsa de Valores. E, nesse momento, o Brasil tem dez milhões de brasileiros que trabalham com as corretoras de criptomoedas. Então, é um volume de muito impacto e transacionando muito. Existe só uma corretora no Brasil que tem cerca de quatro milhões de clientes. Uma corretora? Uma corretora. E é um mercado que precisa ter um olhar. Porque a gente está falando de uma criptomoeda, mas tem os tokens. a gente está falando de um mercado que é crescente, está falando de um mercado que todo mundo investe. Um mercado quando você pega dez milhões de pessoas transacionando, que você tem uma linha de corte. O Brasil tem 205 milhões de brasileiros. Você tirar a população idosa, tirar as crianças, a gente tem uma boa fatia da população transacionando. e isso ele está falando em todas as escalas de classe A, B, C e D. Você não está limitado a só uma classe social. Você tem um mercado sendo transacionado. E eu posso te falar isso com muita clareza, porque eu fui abastecer o meu veículo num posto de gasolina na cidade de Duque de Caxias, que é a minha cidade. E chegou um momento que eu abastecendo e o rapaz falou Ué, o senhor é o deputado do Bitcoin. Isso já tem um tempo. Eu falei, caramba, o que a gente achava que pegava uma camada só da sociedade, ela difundiu. Ela está atingindo todas as classes, tem muita gente transacionando. Aí eu vi a importância, isso em 2018, de a gente começar a tratar esse tema, de puxar esse tema de um tema difícil de discussão, difícil de conhecimento, difícil de entendimento. Você entender que tem uma blockchain, você entender que tem uma plataforma, você entender que você transaciona, você entender que você tem uma carteira digital, que você pode transacionar de ponta a ponta, de pegar uma pessoa e comprar e ela transfere para a sua carteira, da sua carteira você transfere para outra, de você ir na corretora comprar e desse dinheiro não ficar no Brasil, muitas das vezes não ficar custodiado com você. Um tema muito complexo de entendimento que precisava ter um olhar e uma clareza do governo. Eu não posso deixar de destacar que o marco regulatório é peça fundamental desse processo que hoje garante à população brasileira a saber aonde que ela vai procurar e quem ela deve procurar numa caminhada se ela quer investir. Se você quer investir numa Bolsa de Valores, você procura lá a B3, antiga Bovespa. Se você quer investir na criptoeconomia, numa moeda, você vai procurar uma corretora. Essa corretora tem que ter ali o seu registro na CVM, ela não pode estar ali solta, tem que estar na Banco Central regulada e na CVM para você fazer as suas transações ou você usar como método de pagamento ou você fazer investimento. Então, a gente tem hoje uma legislação que você consegue olhar esse mercado. Então, se alguém te garante uma proposta que você vai ter 10%, 20%, 30% e essa proposta, essa oferta pública não está validada pela CVM, você já pode ter clareza que você está entrando no mercado escuro que não tem uma regulação, que não tem uma clareza pelo governo. Deputado, puxando o gancho aí na sua fala sobre o caráter pedagógico da CPI, a gente tem outras CPIs e CPIs rolando na casa que também deveriam ter esse caráter pedagógico e estão se perdendo por um debate ideológico, até pela composição. Na CPI, que o senhor é presidente, a gente está enfrentando alguma questão de gaiato entrando lá para trabalhar, está tendo alguma movimentação diferente, que pode inclusive impactar essa questão do que vai para a mídia não ser o que a gente gostaria ou está indo bem como é que está essa questão do andamento, apesar de estar no começo, mas já dá para sentir. A CPI, ela é escolha partidária proporcional da Câmara dos Deputados. Ela é um colegiado de 32 membros titulares e 32 membros suplentes. é um tema que requer conhecimento e qualquer CPI que você vai participar requer um estudo, um aprofundamento. Claro que a gente vai ter deputado sem informação necessária ou sem se preparar para debater aquele tema. O que a gente está implementando ali na condução da presidência dos trabalhos é a gente pautar e ter uma linha cronológica para que a gente não possa se perder nessa caminhada. Então, primeiro a gente aprovou requerimentos, agora a gente está começando uma série de oitivas, depois escutar especialistas e a gente vai aprofundando o tema com os membros da CPI e daqui a pouco a gente tem quebra de sigilo telemático, fiscal, bancário e a gente vai avançar no tema de aprofundar as investigações também contando aqui com a contribuição e colaboração da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Banco Central, da CVM, para que a gente possa ter os suportes necessários e a velocidade que a gente também precisa na CPI de informação e também a capacidade técnica de analisar todos os requerimentos e todo o andamento da CPI. O que eu adotei, Fernanda Camargo, desde o início da CPI, foi que todo requerimento pautado seria aprovado. Não cabe aqui à presidência fazer julgamento de mérito do requerimento pautado e nem escolha de quem vai ser ali aprovado ou não aprovado. Quem tem que deliberar isso é o pleno da CPI, por mais absurdo que esteja sendo colocado ali. Eu posso ter a discordância do requerimento apresentado, mas fiz um compromisso de pautá-los e a gente vai trabalhar no voto do colegiado ou aprova ou não aprova cada um com a sua justificativa e com a sua defesa. O que a gente entende é que a quantidade de volume de informação é muito grande e não dá para criar um espetáculo ideológico na CPI e a gente está conduzindo os trabalhos para que a gente possa ter uma linha de raciocínio cronológica de a gente entregar ao final da CPI um relatório robusto que melhora a legislação brasileira para que não aconteça episódios como pessoas que foram acusadas e no entendimento de 4 bilhões de fraude está solta no Brasil num crime de uma maior impunidade pesando pessoas que depositaram o sonho, esperança, que saíram do emprego, que venderam o carro, venderam casa, gente que teve que sair do emprego e falou assim vou sair porque tenho um rendimento garantido e vou poder cuidar da minha mãe que é doente que sofre com câncer que sofre com a idade e mexer toda essa estrutura familiar levando brasileiros ao suicídio e a gente achar que isso é normal um crime desse ficar na impunidade então é um desafio não é uma tarefa fácil não é uma investigação simples porque é você seguir esse dinheiro seguir o rastro do dinheiro mas não é tão fácil porque você não está lidando com a instituição bancária você muitas das vezes não está lidando com a instituição brasileira e tem toda a dificuldade de você avançar nesse tema eu quero ressaltar uma informação importante hoje no depoimento de um investigado que ele falou o seguinte eu tenho dinheiro eu posso pagar todo mundo o meu dinheiro foi sequestrado pela polícia federal mas eu não entreguei senhas e as senhas estão comigo eu tenho dinheiro suficiente para pagar todos os investidores ele botou a culpa na polícia federal e a culpada e está muito claro isso na matéria da G1 do Globo a culpada de a gente estar vivendo esse problema é a polícia federal isso é absurdo e a polícia federal ela não trabalha por vontade própria a gente tem o Ministério Público Federal a gente tem a Justiça Federal e a gente tem em jogo e a gente tem que ter muito cuidado com essa narrativa aplicada a gente tem em jogo cerca estima-se e a gente não pode aprofundar porque estamos recebendo os dados de cerca de 300 mil clientes envolvidos nesse processo estima-se que 120 mil clientes já fizeram a reclamação formal e quantos não vão reclamar porque o valor é pequeno e quantos não vão reclamar por outro motivo que estão aí nesse vácuo de você não saber qual o volume disso e eu começo a falar para você o seguinte a velocidade que se estima de arrecadação nove anos da empresa operando no mercado a velocidade de investimento de ter clientes que investiram 20, 30 milhões de reais numa única operação é um número muito vulto e mexeu com a economia local de uma cidade não é uma tarefa fácil nem uma discussão fácil e a CPI ela não é contra alguém ela não está ali por causa de um investigado ela foi criada para que a gente possa resolver um problema legislativo que trata desse tema no país hoje que tem assolado milhões de brasileiros é esperar o que do sujeito que se auto-intitula faraó dos bitcoins convencer que ele não fazia pirâmide não e existe um destaque que tem que ser dado e a gente tem que ter muita clareza que a pessoa fala eu sou líder de um mercado parece que pirâmide foi criado hoje a gente já teve a da Vestruz a gente já teve a do Boi o crime de pirâmide é um crime muito antigo um golpe antigo e um golpe que muita gente já caiu ninguém pode falar nunca caí num golpe tem muita gente que já participou e caiu o grande problema é que agora ela está mais incrementada é um criptoativo o criptoativo valoriza muito se você comprar você ganha mas você acha na concepção do quando você entra para esse mercado é que você está investindo em bitcoin você nunca investiu em bitcoin você investiu infelizmente numa pirâmide de deixar o seu dinheiro para alguém que está falando que vai investir em bitcoin que tem um trade na ponta que esse trade vai fazer o seu dinheiro render e que você vai ter garantido um rendimento de 10% gente não existe a garantia de um rendimento de 10% senão seria a solução eu costumo aqui expressar para a gente combater a miséria mundial eu levaria essa ideia brilhante lá para a África e acabaria a fome 120% ao ano resolveria o problema do mundo e não é assim que funciona oório está falando do Gleidson Acácio que foi o depoente de hoje na CPI vocês pretendem ouvir o dono daquela ex-land que deu o golpe no ex-jogador do Palmeiras o Scarpa já está aprovado também e a gente vai ter a oportunidade de ouvir acho que todo mundo ficou sabendo dessa história você viu né Fernanda o ex-jogador do Palmeiras Gustavo Scarpa investiu milhões como o tanto de famoso que cai em golpe de pirâmide de criptoeconomia a gente a gente vê isso o tempo todo e é um cenário muito propício para esses golpistas porque o deputado quando apresentou o projeto lá em 2015 a gente falava pouco de mercado de ações a gente falava isso era pouco democratizado a gente não tinha uma corretora que tinha uma abordagem estilo banco a XP não te mandava um whatsapp diferente era distante da classe média você falar em ativos de empresas de ações quando isso entrou numa rota de aproximação de popularização vamos dizer assim e até democratização de alguma forma os espertos como sempre viram ali uma porta porque é como o deputado falou é tão complexo você entender toda essa cadeia que é mais fácil você falar bom eu já vi gente que ganha dinheiro eu vi uma história com uma pizza que valia 20 dólares agora vale sei lá cento e tantos mil dólares e eu posso fazer isso serve pra mim que o brasileiro a gente tem essa mania de comer a informação pegar o que nos interessa e completar um raciocínio então é um cenário propício então você vê um projeto de lei levou sete anos pra ser aprovado dentro dessa seara quanto tempo esses golpes levam pra se reformular e pegar mais gente dois meses três meses ah caiu esse vamos fazer de novo vamos fazer uma nova roupagem e atacar outra vez e eu acho que isso a CPMI consertar a CPI vai abordar a velocidade que esses caras tem de se refazer e começar de novo porque a punição ainda é distante e tem as redes sociais também aureosa as redes sociais são ferramenta perfeita pra vender esse mundo maravilhoso de rentabilidade de 10% ao dia a gente tem isso tem uma narrativa muito comum o cara vai pra redes sociais pega o influenciador esse cara começa a fazer a propaganda dessa empresa ele aparece com um carro importado uma lancha e com um bolo de dinheiro na mão e você vai lá faz o primeiro negócio e o teu dinheiro cai na conta aí é o começo do drama de diversos e milhares e milhões de brasileiros mas sempre com o mesmo cronograma que leva um caminho de perdição de tristeza e de desilusão com o mercado brasileiro então a gente tem que ter clareza porque não adianta a gente viver esse momento no Brasil daqui a pouco ah mas o problema foi que a polícia ah foi o Banco Central ah foi a CVM não não o problema é você que não se informou desculpa antes de entrar num crime como esse porque não pode existir dinheiro fácil não tem essa matemática e a gente tem que aplicar esse período pedagógico na CPI pra difundir isso na cabeça de todos os brasileiros gente acende uma luz aí pega mesmo a internet tá vendo vai lá na CVM consulta se essa empresa tá na CVM ela tá te oferecendo uma oferta pública então ela tem que tá na CVM vai lá no canal do Banco Central pergunta se ela tá legalizada no Banco Central ah não mas é tudo em inglês gente não tá nem no país como é que você vai recorrer como é que você vai então esse desafio né a gente vai ter que trabalhar com a população brasileira e a gente tem que ter clareza que esse esquema tem que ser repetido de uma forma vultuosa e a pandemia esse período onde que a população ficou em casa de teletrabalho com mais contato com o computador com mais acesso recebendo informação e com seu rendimento encurtado fez muita gente acessar essas pirâmides e entrar nesse mercado na garantia de rendimento que ela precisava porque o seu volume financeiro caiu mas a sua presença nos ambientes que te levam a esse mercado aumentaram então facilitou e ampliou e aí aumentou bem o número de pessoas lesadas em uma pirâmide verdade muito bom viu deputado Áureo Ribeiro presidente da comissão parlamentar de inquérito das pirâmides financeiras obrigado pelo seu tempo pela aula vou recomendar que o canal de youtube do Áureo tem umas dicas tem uns vídeos muito bacanas lá falando sobre investimento em criptomoedas você que está começando quer começar nessa história é um caminho honesto para você aprender uma informação verdadeira sobre esse mundo e você não cair em papo furado de golpistas que é o que mais tem por aí nas redes sociais parabéns pelo trabalho viu Áureo obrigado aí quero agradecer quero agradecer aqui Aldrin a oportunidade agradecer a Fernanda o bate-papo acho que quanto mais a gente difundir tudo sobre a CPI as informações necessárias a gente está fazendo um bem à população brasileira levando conhecimento a oportunidade de tratar esse tema com o máximo de pessoas possível porque infelizmente isso virou uma doença né no mercado financeiro da criptoeconomia que a gente tem que afastar para que a gente possa incentivar quem quer empreender quem quer transacionar quem quer investir quem quer utilizar desse mercado para fazer o bem para fazer a diferença que esse é o nosso papel aqui no parlamento muito bom parabéns obrigado deputado obrigado você sabe Fernanda a primeira vez que eu ouvi falar de bitcoin foi com um sujeito não sei se você vai lembrar dele ele deu uma sumida do youtube mas ele fez muito sucesso lá no ano de 2010 2011 2012 chamado Daniel Fraga você já ouviu falar desse cara? esse cara é uma lenda no youtube não é um nome estranho não mas não não me recordo agora de pronto ele é um acho que eu posso dizer que ele é o primeiro cara que de verdade se posicionou como um contra o sistema e levou isso até as últimas consequências ele enfrentou o sistema político o sistema financeiro e foi um grande incentivador das bitcoins das criptomoedas quando elas começaram lá em 2010 ele já estava falando de bitcoin e comprando tem alguns fãs dele seguidores que buscam informações ele sumiu ele comprou muita bitcoin lá em 2010 e dizem ele não está mais em nenhuma rede social você não acha ele ele saiu do Brasil sabe-se lá onde é que esse cara está mas dizem que ele tem uma fortuna hoje em bitcoins na casa dos 500 milhões de reais é um negócio fabuloso se eu tivesse o dinheiro todo ninguém ia me achar também acerto ele apoia a decisão e no dia que eu sumir saibam que foram os meus bitcoins que renderam é uma história muito legal procure aí depois Daniel Fraga a saga queria agradecer Fernanda Camaros mais uma vez excelente papo com você quem quiser seguir a Fernanda por favor já falei o Instagram dela é sensacional atualizações com o cenário político com o marketing político com a comunicação então você que está interessado no assunto segue lá a Fernanda no Instagram dela é o fernanda.camargos fernanda.camargos certo Fernanda? é isso aí gente Aldo sempre um prazer estar aqui com você hoje foi muito bom ouvir e aprender mais sobre essa pauta que é uma pauta que está em alta agora e que é muito importante ficar de olho para não cair num golpinho por aí não é não? é isso aí segue a gente nas redes sociais Instagram Twitter Facebook aqui no YouTube tá bom? clica no sininho a gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista aqui em A Grande Verdade abraço a todos tchau 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 tchau